As coéforas fazem o seu ritual diante do túmulo do rei morto, elas planteiam o rei arranhando as próprias faces, batendo as mãos rápido, até que se ouve um grito da rainha o que aconteceu, um grito vindo de dentro do palácio, um adivinho aparece e ele sabe o que a rainha sonhou, ele não conta o que ela sonhou, mas ele interpreta o sonho, sinal de que as potestades, potestades vingativas estão iradas, essas potestades que precisam de sangue para terem a sua ira aplacada. O couro que está presente se preocupa não com a rainha, mas com essa nuvem fúnebre que parece não querer sair de cima do palácio. A rainha aparece e manda que se façam preces aos deuses e ela pede não a proximidade dos deuses, porque ela não está próxima dos deuses, ela pede boa sorte, ela pede que tenha boa sorte, ela está afastada dos deuses, isso não é bom sinal. Esse pedido dela faz surgir a justiça, filha de Zeus, e a noite, justiça do âmbito do ser, a noite, do âmbito do não ser. A forma como você participa da justiça é a forma como você vai participar da noite. A forma como você participa do ser será a forma como você participará do não ser. A forma como você vive será a forma como você morrerá. Se você contraria a justiça, a forma como você vai adentrar à noite vai corresponder a isso. A forma como você atua em favor da justiça também vai ter a ver com a forma como você vai deixar a vida. A justiça e a noite aparecem com sua balança, uma balança que funciona para cada homem, no momento em que a rainha não faz uma prece aos deuses, mas faz uma prece à boa sorte. Vamos ler aqui o Parodo. O Coro diz Enviada do palácio, vim conduzir libações com rápido bater de mãos. Distinguem face, por púria, os arreões, sulcos da unha recém feridos. Sempre de alaridos, nutre-se o coração. Destruído o linho dos tecidos, rompem-se vestes de véus dolorosas, laceradas no peito, sem nenhum riso, sem nenhum riso, atingidas pelo infortúnio. Claro, arrepiante no palácio, o adivinho de sonho, tirando o sono, a respirar rancor. Alta noite, no recôndito, bramiu um grito terrísono, grave ao reboar nos aposentos femininos. Os intérpretes deste sonho, garantidos pelo Deus, bramiram que os ínferos irados repreendem os que mataram e lhes tem rancor. Envia-me a ímpia mulher, ávida de tal graça, não graça, repelente de males. A rainha, o que ela quer? Ela quer uma graça, não graça. Ela quer que se conceda a ela a retirada de uma graça. Graça. Não quer dizer necessariamente uma coisa boa. Quais são as graças que a rainha teme receber? Males. Então a rainha quer a retirada desses males. Ela quer a não graça. Ela quer que os males sejam repelidos. E ó, Mãe Terra, temo dizer esta palavra. O que livra do sangue caído no chão. E ó, Miseranda Lareira, e ó, Ruínas do Palácio, sem a luz do sol, e de ondas trevas, encobrem o palácio com as mortes dos senhores. O couro teme dizer isso. Mas, e se pergunta, o que vai livrar o palácio da mancha de sangue que empapa o seu chão? Das trevas que encobrem o palácio. Reverência invectiva, indômita, imbatível, antes dominava os ouvidos e o espírito do povo. Agora se afasta e impõe-se o pavor. Antes, os homens eram reverentes. Por isso, os deuses eram próximos. Agora a reverência está afastada. Os deuses estão afastados. O pavor se impõem. A boa sorte, esta, entre mortais, é Deus mais que Deus. O pendor de justiça observa. Há uns rápido em plena luz, há outros em frente das trevas, reserva tardias aflições. Há outros mera noite pega. a justiça observa que uns que vivem em plena luz e que sofrerão tardiamente e outros que logo serão pegos pela noite. Bebido o sangue pela terra no três, punitivo cruor coalha sem correr. Pungente errônea leva o culpado a agravar a moléstia. errônea é o nome que está presente no palácio que bebe o sangue. Tocado o virgínio tálamo, não há remédio. Todos os cursos por única via fluindo, limpando mãos sujas de sangue precipitam-se em vão. Tá falando não adianta lavar. É em vão. O sangue não sai com a água. os deuses me impuseram a coerção do cerco à cidade e conduziram-me do pátrio palácio à sorte escrava. Isso é o couro falando. O couro ele é solidário com os reis de Argos que tomam essas mulheres que compõem o couro como escravos? ou elas estão lamentando pela sorte do rei delas que foi morto para que elas tenham sido tomadas como escravos? A observação do Jato é que não quer dizer que elas vieram de Troia. Podem ter vindo de outro reino. Com justiça e sem justiça convém por princípio de vida aprovar contra o Espírito dominando o amargo asco. Planteio sob as vestes a inane sorte dos senhores oculto luto me regela. O culto a respeito dos senhores delas próprias e não dos senhores de Argos. Porque elas estão lembrando nesse momento em que se está diante da destruição da família real de Argos elas planteiam as próprias dores e não é velhia de ser diferente porque elas têm as dores delas elas tiveram os seus reis mortos talvez uma delas tenha pertencido à família real ter sido filha ou até esposa de um rei morto voltamos no próximo canto tchau tchau tchau